Foi com medo de avião Que eu segurei pela primeira vez a sua mão Fico mais nervoso, você já não grita E a erra do seu sexo e fica mais bonita Foi com medo de avião Que eu segurei pela primeira vez a sua mão Fico mais nervoso, você já não grita E a erra do seu sexo e fica mais bonita Foi com medo de avião Que eu segurei pela primeira vez a sua mão Fico mais nervoso, você já não grita E a erra do seu sexo e fica mais bonita Agora ficou fácil Todo mundo compreende aquele Tocque-dito One-on-one Tocque-dito One-on-one Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah